Essa história tem dois personagens principais, Alessandro e Maria Cleidiane, que estão juntos há três anos. O dia 5 de fevereiro foi a data escolhida por ele para pedir a mulher em casamento. E olha, não seria um pedido qualquer. Os envolvidos nesse plano são a equipe da Romu e a equipe da Record TV Goiás. O ponto de encontro foi em uma pracinha do Garavelo B. A equipe da Romu chegou e acertamos os últimos detalhes. Tudo certo? Tudo arrumado, tudo organizado. O planejamento está tudo ok? O planejamento está ok. A equipe da Romu vai ficar agora aqui com a viatura estacionada nesse posto. E o Alessandro vai passar aqui pela GO 040, vai vir de carro, depois vai fazer a rotatória lá embaixo, aqui no Garavelo, e vai virar à direita nesta rua. Onde aquele carro está virando ali agora? Lá na frente é o lugar que a gente combinou para ser a abordagem. Nós vamos para lá agora, aguardando o momento certo. Alguns minutos depois, o carro em que o Alessandro e a namorada estavam virou na Rua Combinada. E eles foram abordados pela Romu. Todos descem dos veículos. A gente está fingindo que vai chegar lá para cobrir uma ocorrência. Wagner, é droga? Vou fazer uma verificação aqui, é uma denúncia. A gente vai estar verificando para ver o que se trata, mas provavelmente tem alguma coisa de errado aí. Fazer uma verificação a priori, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Aí, infelizmente, se a senhora está abordada no veículo com ele, se tiver alguma coisa de errado aí, infelizmente a senhora também vai ter que ser conduzida. E a pressão em cima da Maria Cleidiane continua. Ela começa a querer chorar. Falou para a senhora que ia passar em algum lugar, deixou alguma coisa? Não. Vocês estavam vindo aqui aonde agora? Nós saímos de casa, fomos na lanchonete. Certo. Lá perto do Tatico, ali na rotatória do Tatico. E aí nós viemos para a gente poder ir para o meu trabalho. A senhora está vindo para o trabalho, então? E não falou para a senhora o que ia fazer por aqui, não? Não. Não. Ele pegou e falou que ia pegar a rota, mas que não ia ter muita sinalização, porque eu já estou atrasada. É, você tem que explicar o que você está fazendo aqui agora. Né? Alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, que você vai explicar para ela o que está acontecendo. Falar com ela lá, você explica para ela. E coloca a mão para trás. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Cleidiane. Cleidiane. Com o Alessandro. É Alessandro, né? Sim. Ele vai te explicar o que está acontecendo. A responsabilidade é dele. Ele vai te explicar o que está acontecendo. Até que o grande momento chega. Explica para ela, amor, se você está sempre casada comigo. Ai, que surto! Você aceita, amor? Sim. Sim. Eu achei que era um assalto, alguma coisa. Eu fechei a porta aqui. Aí eu vi, foi afro, fechou a porta. Aí depois eu vi a aliança, achei lindo. Muito romântico. Ela está tremendo. Oh, meu Deus. Ele também está tremendo. Não tem como tremer, né? Gente, o que é meu Deus do céu? Ai, Paz do céu, eu nunca passei por isso. Foi igual eu falei para você, eu nunca passei por essa situação. Você já estava nervosa, tremendo. Estava tremendo já. Ai, amor, eu te amo muito. De onde você tirou essa ideia? Ah, eu passei pela cabeça, eu vi uma vez pela internet, eu queria criar algo novo. Ele é um amigo, companheiro, parceiro, pai, para os meus quatro filhos. Somos muito unidos, somos uma família muito unida, graças a Deus. O casal até ganhou um presente da Romu. A caneca vai ficar guardada para relembrar um dos dias mais importantes para eles. Eu quero saber a data desse casamento, porque essa história de ficar noiva e já não vim com a data, não é não? É, tem que ficar noiva. Não dá certo. Então vocês já se organizam aí. Esse ano, certeza que nós casamos, esse ano, entendeu? Eu gosto é assim. Esse ano, certeza absoluta. Eu gosto é assim. E aí Você sempre pode ficar noivo de Deus E aí E aí E aí E aí E aí